Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você tá no canal Machão da Gama pra mais um giro de notícias. A primeira edição dessa segunda-feira, a primeira edição dessa semana. E como eu faço aqui em todo início de semana, desejo pra você uma ótima semana, né? Que seja aí recheada de realizações, que você consiga realizar todos os seus objetivos pessoais e profissionais. Nesse vídeo vamos aqui atualizar todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Você vai ver que o Vasco tem interesse aí num atacante argentino, um jovem destaque aí do futebol argentino. Que já está sendo monitorado pela 777, informação que vem lá da Argentina. 777 que chega nessa semana no Rio de Janeiro. Eles são aguardados aí na quinta-feira, inclusive vão assistir a partida contra o Brusque em São Januário. Vamos falar também sobre isso. E vamos falar sobre a Série B do Campeonato Brasileiro. O Nenê deu uma entrevista falando, né? Da evolução do time do Vasco na visão dele. O Vasco mesmo não apresentando o seu melhor futebol, tá ali entre os quatro primeiros. E o jogador falou até em conquistar o título da competição. Então, depois da vinheta a gente fala sobre isso. Antes eu tenho um recado do OnFootball, que é o melhor e mais completo aplicativo sobre futebol. Se você ainda não tem, vai aqui na descrição desse vídeo e baixa completamente de graça. No OnFootball você tem acesso à tabela na palma da sua mão. Quer saber a classificação? Abre o OnFootball rapidinho. Tu tem a classificação da Série A, da Série B, os próximos jogos. Pode assistir os melhores momentos de todas as partidas da Série A e Série B do Campeonato Brasileiro em alta definição. É um aplicativo gratuito. Você baixa no link que está na descrição desse vídeo e também no QR Code que apareceu agora na sua tela. É só apontar a câmera do seu celular e baixar de graça. O OnFootball, parceiro do canal, parceiro também do Vasco da Gama e a vinheta rodou. E então bora lá meus amigos, começando mais um vídeo e um recado para você que gosta de fazer uma fezinha, gosta de fazer apostas esportivas. No comentário fixado desse vídeo tem o link da 1xbet. Tem também o nosso código promocional. No seu primeiro depósito lá na 1xbet, você indo através desse link e usando o nosso código promocional, o seu valor dobra 100% de bônus no seu primeiro depósito no site da 1xbet. 1xbet é um dos maiores sites esportivos do mundo. E bom, vamos começar falando aqui sobre reforços. O Vasco já está de olho aí no mercado buscando alternativas, buscando jogadores para o meio do ano. É uma ideia reforçar esse time já com a 777, 777 que chega aí essa semana para apresentar a proposta final. Então antes da abertura da janela ali de julho, a 777 provavelmente já estará comandando o futebol do Vasco. E a informação que veio ontem da Argentina, mais especificamente de Ave Janeda, é a seguinte. Que o Vasco está observando o atacante Leandro Godoy, de 21 anos. Segundo informações lá da Argentina, haviam dirigentes do Vasco acompanhando a partida do seu atual clube, o Chacarita, nesse último final de semana. Leandro Godoy, de 21 anos, pertence ao Racing da Argentina, cria do Racing, revelado pelo Racing, mas está emprestado ao Chacarita lá do futebol argentino. Ele tem empréstimo até dezembro lá no Chacarita com opção de compra de 800 mil dólares por 80% do passe. A informação foi do Leandro Adonio, do site Racing Maníacos, que cobre lá diariamente o Racing da Argentina. Leandro Godoy é considerado aí uma promessa no futebol argentino e atualmente pelo Chacaritas, na primeira nacional, ele atuou por 14 partidas, marcou 5 gols e deu 5 assistências. É um jogador de 21 anos e a gente vê que é o mesmo perfil do Carlos Palacios. É um perfil de jogador que tem potencial para evoluir, que tem potencial para lá na frente render uma nova transferência. Então é do tipo de contratação que eu imagino que a 777 vai buscar mesmo para o Vasco. É claro que não dá para montar um time só com garoto, só com moleque de 20 anos, 21, 22, 23. Tem que ter também uma galera mais cascuda para segurar a onda. Mas acredito que, assim como acontece no Red Bull Bragantino, essas empresas gostam de apostar em jogadores jovens para poder lá na frente recuperar o que investiu e até lucrar com uma futura transferência. Então, o Leandro Godoy, atacante de 21 anos, que pertence ao Racing, passe fixado de 800 mil dólares lá com o Chacarita Júnior, está emprestado ao Chacarita Júnior, interessa aí ao Vasco. Inclusive, já tinha gente observando o jogador lá na Argentina. Vamos aguardar aí mais informações sobre esse jogador e sobre a situação desse jogador. Bom, e a 777 chega essa semana ao Rio de Janeiro. Os americanos são aguardados aí na quinta-feira aqui no Rio para apresentar a proposta final, a proposta vinculante, a proposta que vai à votação no Conselho Deliberativo e depois na AGE. Existem muitas expectativas para saber como está essa proposta final, para saber as cláusulas, para saber mais detalhes, aquelas letras miúdas, todo mundo ali nessa ansiedade para saber mais sobre a proposta vinculante da 777. Então, a expectativa é que eles cheguem na quinta-feira, assistam a partida entre Vasco e Brusque em São Januário e entre quinta e sexta-feira entreguem ali a proposta vinculante. E talvez já na semana que vem isso já comece a ser levado aí para o Conselho e depois seja marcada aí a AGE, que vai decidir se acontece ou não a venda para a 777. A 777 que, de certa forma, já está começando a trabalhar nesse mercado sul-americano, nesse mercado brasileiro. Ontem surgiu a informação do interesse da 777 em trazer o Rodrigo Caetano para comandar o futebol do Vasco ainda em 2022. Agora surgiu também essa informação do interesse no Leandro Godói, atacante do Racing da Argentina. Então, eles já estão começando aí a monitorar o mercado para quando chegar julho já ter algumas coisas engatilhadas para reforçar esse time do Vasco. Então, teremos aí uma semana muito movimentada também em relação a 777. E mudando de assunto agora, vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro e vamos falar de Nenê, o capitão do Vasco. Atualmente não é mais o capitão, desde aquele jogo que ele foi substituído, jogou a braçadeira no chão, acabou que o Anderson Conceição se tornou o capitão do time, mas com toda certeza o Nenê é a principal referência desse time do Vasco. E ele participou essa semana do Charla Podcast, um dos principais podcasts sobre futebol da internet. E ele falou sobre essa evolução do time do Vasco. Na visão dele, mesmo sem jogar bem, o Vasco está no G4 e o Vasco está evoluindo o seu futebol na visão do Nenê. E aí ele chega a dizer, se mesmo não apresentando o que a gente tem de melhor, a gente já conseguiu chegar no G4, a tendência é de evolução para a gente conseguir aí se manter e até brigar pelo título. O Nenê fala em ser campeão da Série B do Campeonato Brasileiro. Confira. A gente está com um time novo, trocou, veio mais jogadores novos e tal. Teve aquelas três semanas, tipo assim, aí o treinador também quer fazer todos. E cara, você não vai entrosar um time em cinco jogos, entendeu? A gente começou a entrosar ali no final do Carioca, né? Fomos bem nos últimos jogos, tipo, os últimos dois jogos contra o nosso rival. A gente acredita que a gente foi muito bem. E aí teve também depois do transmudão. Então tipo assim, eu falei, né? Cara, não é fácil, tipo, a Série B é difícil, a gente vai, pô, todos os times, tipo, brigam muito, aquela coisa, fica fechadinho. E aí, assim, a gente teve muita dificuldade no começo ainda. A gente tem muito ainda a melhorar, óbvio. Mas a gente já percebe que o time já está criando um corpo, já está criando uma identificação, uma maneira de jogar, né? Está tendo uma base, não está tendo muita, né? Tipo assim, está conseguindo manter porque não está machucando o jogador nem nada. Então assim, a gente está ainda pegando o corpo e tipo assim, entrosando e cada vez melhor. E a gente já está ali no G4. Então isso é uma ótima coisa. Só que, claro, o torcedor quer que a gente ganhe todos os jogos. E eu também quero ganhar todos os jogos. Eu fico com gosto de perder nem no Paruímpia, tipo. No treino, se eu disputo lá alguma coisinha, hoje mesmo lá, eu queria... Era apostado, irmão. Vamos lá. Vamos apostar em um hotback. Entendeu? Então tipo assim, mas cara, é óbvio que não tem como já estar com uma identificação, uma identidade, um entrosamento perfeito. Até o ritmo de jogo mesmo. Assim, cara, os primeiros cinco jogos você vai começar a pegar ritmo de jogo mesmo. Fisicamente está bem, está... Quarto, no quinto jogo, que é o que eu acho nos últimos dois jogos, a gente já teve muito melhor. E aí você vai arrumando as coisas pontuais que você precisa arrumar. E tipo, a nossa defesa agora... Tipo assim, defesa que eu falo, o sistema defensivo, não só o zagueiro, mas todo mundo, já está certinho. E aí a gente está agora, vamos melhorar um pouquinho agora na parte ofensiva. Então cada semana você tem uma... Às vezes você não tem tempo nem de treinar. Então às vezes você treina, o teu treino é o jogo. É. Entendeu? Então assim... E agora que a gente está começando... E eu acredito muito que a gente... O Zé é um cara muito fera, um cara muito honesto. Honesto, poxa, trabalhador pra caramba. Entendeu? Quer o melhor pro Vasco. Tem uma identificação com o Vasco também, que já conhece a história. Já é a segunda passagem dele. Então assim... O que foi o motivo da minha entrevista lá, defendendo ele, que falava, pô, se foi falar da torcida... Não, eu queria, eu quis defender ele porque a gente tinha feito uma estratégia. Sim. E nós dentro do campo, que nós que nos equivocamos ali, a gente se... Desorganizou. Desorganizou. Tipo, se foi uma coisa... Não foi uma culpa dele. Então assim, foi todo mundo. Tem que sair e tal, né? Começa uma pressão... Que é, que é. Que é o que já estava mesmo. Se você não tem resultado... Rua. Time grande é assim, irmão. Ainda mais no Vasco. E tipo assim, pelo que tem já, né? De muito tempo já não tendo resultados bons, esse número aí é muito menor. É. Do que os treinadores também. A paciência. A paciência também, pô. E aí, eu acho que a gente tá pegando um corpo agora, entrosando, e acredito muito que a gente vai conquistar esse... Esse acesso. E ainda... E penso também que dá pra gente ser campeão. E tenho esse sonho de levantar a taça aí, pô. É. Da Série B com o Vasco. Então tá aí, né? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações às Caínas. Até a próxima. Fui. Tchau.